Agora você está andando, imaginemos que você quer andar no teu pensamento, você vai andar, você vai andar sem ninguém dizer você nada, imaginemos que você quer recuar sem fazer, você pode recuar, pensa que você quer chegar, pensa que você quer ir para trás, é no teu pensamento, não é fácil, não é fácil, as duas posições de uma coisa, se você pensar que você quer ir para frente, você vai, se você pensar que você quer parrar, ele vai parrar contigo, mas eu quero agora que tipo,